Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha todo mundo, está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Na vergonha de dizer o que disseram de você, mas ousa Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha todo mundo, está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Na vergonha de dizer o que disseram de você, mas ousa Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Forró da mapilaca Isso nos faz no grau Forró da mapilaca Isso nos faz no grau Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer, nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só teu amor me faz tão feliz E logo meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria O meu viver não tem mais razão O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Vivia feliz, pois tinha você Que me deixou sem nada dizer Leva a vida pensando onde é, será Quem tanto amo, de quem será De que vale viver Sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tendo esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que fiz Só teu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria A minha noite é fria, sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Vivia feliz, pois tinha você E me deixou sem nada dizer Leva a vida pensando onde sarás Quem tanto amo De quem será? De que vale viver? Sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria A minha noite é fria, sem alegria A minha noite é fria, sem alegria Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço Rezevei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Só batom na parede A mão pode aí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte Nesse frente você botando as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte Nesse frente você botando as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Com ninguém de novo Pode vir de mala e cuia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço Reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sombatorro na parede E a mão pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte Nesse frente você botando as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte Nesse frente você botando as unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor E amor, que eu não vou tá nem aí pro corpo Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Por ninguém de novo, pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí pro corpo Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Por ninguém de novo Isso é forró da babiaca! Você chegou bem devagarinho, com o meu olhar Parecendo um bicho assim, um querendo e ver a voz chegar O meu anjo do aguarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar O meu anjo do aguarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda saudar e a paixão manda prender O ciúme quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, quando bate o coração Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda saudar e a paixão manda prender O ciúme quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Você chegou bem devagarinho, no meu olhar Parecendo um bicho, um anjo do aguarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar O meu anjo do aguarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda saudar e a paixão manda prender O ciúme quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda saudar e a paixão manda prender O ciúme quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Puxa o pole, Luquinha Silva A razão manda saudar e a paixão manda prender Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo Ou você nervoso e medeção 15. Se a veste não, não lhe põe na europa Se a veste não, não lhe põe em elas Se a veste não, não lhe põe em luz Se o naranja pode acontecer tudo Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente não chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Vamos lá! Oh, xalalalala Oh, xalalalala Oh, xalalalala Oh, coisa boa é namorar Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não, que a largada arrasteja até o dia de piazas Se a veste não, a boninha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente não chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Se a veste não, não tem pressa, segue seu compasso Se a veste não, não tem pressa, segue seu compasso Oh, xalalalala Oh, xalalalala Coisa boa é namorar As suas brigas vão resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me cala, eu gosto de você Mas acontece que eu não estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos um amor que existe em meu coração Se for na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião E muitas vezes já me fez sentir que o amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Um forracinho desse eu vou até amanhã de manhã Isso nos faz o grau As suas brigas eu vou resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo, eu gosto de você Mas acontece que eu me sou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos um amor que existe em meu coração Se for na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião E muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Puxa o fone, Luquinha Silva Põe a babiloca Isso nós faz no grau Se você fosse por mim Não estaria chorando esse planto que em teu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você Querendo que eu te aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração Fala que me diz a guitarra Não estaria chorando esse planto que em teu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você Querendo que eu te aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando encontrei teu bichinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas com um olhar Foi a primeira vez E se eu não soube te beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando encontrei teu bichinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas com um olhar Foi a primeira vez E se eu não soube te beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Isso é tão natural Não me queira mal Opa, anda bem a bomba Isso é porrada, babiloca Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar E quando vem chegando a madrugada A sua fona já cansada Faz aquela animação Ninguém para, ninguém foge A moçada no pagode Dança short com baião Se alguém está sozinho É por falta de carinho E de um amor também Se alguém está sozinho É por falta de carinho E de um amor também Enquanto isso Lá no canto de parede Vou matando minha sede Com cachaça e guaraná Tá me escondo Mas ainda dá pra ver Todo mundo agarrado E um procurando Vem querer Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar E quando vem chegando a madrugada A sua fona já cansada Faz aquela animação Ninguém para, ninguém foge A moçada no pagode Dança short com baião Se alguém está sozinho É por falta de carinho E de um amor também Se alguém está sozinho É por falta de carinho E de um amor também Enquanto isso Lá no canto de parede Vou matando minha sede Com cachaça e guaraná Tá meio escuro Mas ainda tá pra ver Todo mundo agarrado E um procurando Vem querer Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar E quando vem chegando a madrugada A safona já cansada Faz aquela animação Ninguém para, ninguém foge A moçada no pagode Dança short com baião Se alguém está sozinho Falta de carinho E de um amor também Se alguém está sozinho Falta de carinho E de um amor também Enquanto isso lá no canto de parede Vou matando minha sede Com cachaça e guaraná Tá meio escuro Mas ainda tá pra ver Todo mundo agarradinho Procurando pra em querer Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Vai dar não na madeira Vai ser um desboteiro Se não pôr alguém pegar Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Se não pôr alguém pegar Vai dar não na madeira Se apagar o caninheiro Não sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de mau humor, raiva passageira Maniaque da impassa, feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que sou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro uma pra lá só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Puxou fora o Luquinha Silva Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de mau humor, raiva passageira Maniaque da impassa, feito brincadeira O amor deixa marcas E que não dá pra pagar Sei que sou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber me ligar, não tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra conduzir Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Opa, anda bem a boca Esse criança vai esquentar Cê forró na barra e larga Forra assim desse, eu vou até amanhã, amanhã Quem nunca foi já ouviu falar Você não vai gostar Quem já foi volta sempre lá pra dançar Forró no mar Trinta dias antigos, sonhos não As ruas já estão enfeitadas A de milho verde na feira A dela de breja molhada O velho carrega o bacama Se o menino sustenta a ronqueira A moça faz o piscito novo A velha tinta fogueira Ai que eu me lancei pela rua Tanta chuva em um minuto Só é por isso que Caruaru É a capital do porró É a capital do porró É a capital do porró O céu fica colorido, linda, porque dizem balões Se você quiser dançar morró, até vai, vai dividir bailações A dança termina de manhã, de comida só em gogó É por isso que Caruaru é a capital do morró É a capital do morró, é a capital do morró É por isso que Caruaru é a capital do morró É a capital do morró, é a capital do morró É por isso que Caruaru é a capital do morró Oh, forrózinha da naquibó, isso nós faz no gal Forró da Babilaca Quem nunca foi já ouviu falar, o tempo vai gostar Quem já foi volta sempre lá pra dançar forró do maia Trinta dias antigos são vão, as ruas já estão enfeitadas Até milho verde na feira, a terra de breja é molhada O peru carro é um pacamado e um bicho com seta ronqueira A moça faz o vestido novo, a velha finça fogueira Ai, rádio virá sai pela rua, não tem chuva É por isso que Caruaru é a capital do morró É a capital do morró, é a capital do morró Bonito pra você ver, é na noite de São João Quem vem pra Caruaru, de longe meu carão O céu fica colorido, de tanto foguete e balões Se você quiser dançar forró, a tempo vai dividir vai ao sonho A dança termina de manhã, bigotina não engocou É por isso que Caruaru é a capital do morró É a capital do morró É por isso que Caruaru é a capital do morró Corró da Babilaca O melhor forma é do que você ver, é na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer Até aí da noite o forró, está de pé, saboneira, basta quando o sol se deixa, chega a mulher É música perda, estão fechando o barco e a galera se escuta, o sol do saco é xia É xilic, 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 xilic e a boa é levantar É xilic, 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 se a gente pede o rito e a barunda matar É xilic, 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 xilic e a boa é levantar É xilic, 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 se a gente pede o rito e a barunda matar O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer Até aí da noite o forró, está de pé, saboneira, basta quando o sol se deixa, chega a mulher Tem música perda, está de pé, causa do peixe no bar, nem a leva se escuta, o sol da chancha É xilic, 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 xilic e a boa é levantar É xilic, 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 se a gente pede o rito e a barunda matar É xilic, 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 xilic e a boa é levantar É xilic, xilic, se a gente pede o rito e a barunda matar Quando eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boa de Costa Cor Quando eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boa de Costa Cor Parcei até um frevo naquele cai ou não cai Parcei até um frevo naquele vai ou não vai Vem cá Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa vai ficar Costa Cor Vem cá Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa vai ficar Costa Cor Quando eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boa de Costa Cor Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boa de Costa Cor Parcei até um frevo naquele cai ou não vai Parcei até um frevo naquele vai ou não vai Vem cá Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa vai ficar Costa Cor Agora vem cá Costa, Costa, Costa que dança agora Na dança do Costa vai ficar Costa Cor Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botiquim, pois assim fica melhor Tomar uma aiota e cair dentro do pó Bote uma ressaca no teu copo tão seguro Vem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem bonealinha, tem, tem, tem Fiquei choco a canivete e eu sou teu, meu bem Tem bonealinha, tem, tem, tem Fiquei choco a canivete e eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botiquim, pois assim fica melhor Tomar uma aiota e cair dentro do pó Bote uma ressaca no teu copo tão seguro Vem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem bonealinha, tem, tem, tem Fiquei choco a canivete e eu sou teu, meu bem Tem bonealinha, tem, tem, tem Fiquei choco a canivete e eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botiquim, pois assim fica melhor Tomar uma aiota e cair dentro do pó Bote uma ressaca no teu copo tão seguro Vem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem bonealinha, tem, tem, tem Tem que choco a canivete e eu sou teu, meu bem Tem bonealinha, tem, tem, tem Tem que choco a canivete e eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Eu este ano vou embora pro setão Pra dançar-me no São João Vagia por mais mil Ver os velhotes a tirar de canadeiro A moçada do terreiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu este ano vou embora pro setão Pra dançar-me no São João Vagia por mais mil Ver os velhotes a tirar de canadeiro A moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brincade, né? Pamu e café Sempre na mesa E as moreninhas não curtem com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza E eu quero me trepa no pé de cubo Eu quero me trepa pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo Pra saber se o corpo é ovo Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo Pra saber se o corpo é ovo Arrocha o mar, seu fonei Negócio da morna Você é bofoda, babilaca Tem gente dizendo que eu sou do cu Porque eu só quero tirar fogo Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é ovo Isso é a trilha da pabilaca Oh, arrasta-pé bom R.L. Produções Puxa o fone aqui Acima